Já passei pelo deserto, já enfrentei temporal Chorei sem ninguém por perto, já convivei com o mal Enfrentei enfermidade e quase que foi fatal Já vivi em diversidade, de proporção colossal Não tenho medo de nada, sou lutador implacável Tenho a casa de ficada, numa rocha e na balada Eu aprendi a me cuidar, na entrada e na saída Só não aprendi a ficar sem Jesus em minha vida Já convivi com o povo, o muito também já tive Já fingi que era louco, onde o louco sobrevive Já caminhei com prudência, onde a serpente vive Usei de inteligência, onde o esperto convive Não tenho medo de nada, sou lutador implacável Tenho a casa de ficada, numa rocha e na balada Eu aprendi a me cuidar, na entrada e na saída Só não aprendi a ficar sem Jesus em minha vida Já aprendi com Jesus, multiplicar, dividir Quem caminha em sua luz, sabe o que é repartir Aprendi que é inteligente, falar depois que ouvir Pra não ser incoerente, num lugar que você ir Não tenho medo de nada, sou lutador implacável Tenho a casa de ficada, numa rocha e na balada Eu aprendi a me cuidar, na entrada e na saída Só não aprendi a ficar sem Jesus em minha vida Eu aprendi a ficar sem Jesus em minha vida Sim, eu aprendi a ficar sem Jesus em minha vida Não tem medo de nada, sou humildade Uma Terra sem Jesus em minha vida Já amava comhausimesesse Hoje em minha vida Eu aprendi a ficar sem Jesus em minha vida